Tem 21 processos, 48.500, 4569, 2011, 9, 4568, 2011, 56, 750, 2011, 38, bem como 4570, 2011, 25. Pedidos de reconsideração interpostos por usina de energia eólica Carnaúba, S.A., usina de energia eólica Reduto, S.A., usina de energia eólica São João, S.A., e usina de energia eólica Santo Cristo, S.A., em face do despacho 2.999 de 2013. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. O despacho 2.999 de 2013 alterou o cronograma físico de implantação das eólicas aí listradas, otorgadas à sociedade de propósito específico, vinculadas a, se aí tiver escrito errado, voltaria a energia do Brasil, ou voltária, de modo a concatenar a construção dessas usinas com a entrada e operação comercial da linha de transmissão da subestação, da instalação e transmissão da subestação Touros, instalação objeto da chamada pública ICG1 de 2011. Tal concatenação envolveu concessão de prazo adicional de dois meses para a entrada e operação comercial das usinas, a contar da data de disponibilização da referida instalação e transmissão, postregação do início do período de suprimento do CER, atrará-los a esse empreendimento para o primeiro dia do terceiro mês subsequente à data que ficar disponível a subestação Touros, ou para a data de entrada e operação comercial das usinas, o que ocorrer primeiro, sendo mantido o prazo de suprimento de 20 anos dos contratos. Com meio de carta de 16 de setembro deste ano, as autorizadas interpuseram o pedido de reconsideração contra o despacho 2999-2013, no qual solicitaram o afastamento da concatenação plena com as instalações de transmissão, sendo fixada as datas de 30 de março de 2015 e 1 de abril de 2015 para a entrada e operação comercial das usinas e início do período de suprimento do CER, respectivamente. 30 de setembro de 2013, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Procuradoria. Esse aqui foi um caso que não foi examinado pela Procuradoria, mas aqui é predominantemente uma questão técnica, não tem nenhuma questão jurídica significativa sendo debatida. Esse aqui é só explicando a explicação, eu vou ler o voto inteiro, mas a explicação talvez seja mais importante que a leitura do próprio voto. É um caso simples, nós já deliberamos, eu não me lembro quem foi o relator, esse processo, é uma empresa que depende daquelas ICGs lá do Rio Grande do Norte, e a concatenação que a empresa pediu foi com a linha, a data que ia entrar a linha. E nós demos, só que esquecemos de dizer qual é a data. E do jeito que ficou, se a linha atrasar 10 anos, o cara fica 10 anos esperando e ele pode ficar pronto lá. O que ele quer é travar essa data na data que a gente está considerando para todo mundo, que é 31 de janeiro de 2015. Se ele não quer receita nenhuma antes disso, é simplesmente esse o pedido. Só que tem um aspecto adicional, por isso eu vou ler todo o voto, que não é longo. O recurso é tempestível. Pode identificar por meio de consulta o CIGET, que as instalações e transmissões necessárias vai se comendo a energia produzida pelas eólicas. Aí listado. Foi solicitado pelos empreendedores a postegação do cronograma de implantação dessas usinas, cronograma esse que estabelecia a data de 30 de junho de 2014 para entrar de operação comercial. Conforme foi apontado no CIGET, a subestação Toros, objeto do contrato de concessão 18, encontra-se com o cronograma de implantação atrasado e não há previsão de nova data para que a mesma fique disponível. Por outro lado, a subestação Ceará-Mirim, a subestação Toros se liga nessa, tem uma linha que liga nessa Ceará-Mirim. Ceará-Mirim 2, João Câmara e Campina Grande 3, embora com o cronograma de implantação também atrasado, apresenta uma sinalização de que entrarão em operação comercial em 31 de janeiro de 2015. Com base nessa data, que não representa necessariamente a data prevista para a subestação Toros, embora não seja razoável tal ativo de transmissão a ser implantado em descompasso com a implantação da subestação Ceará-Mirim 2, foi formulado o pedido de concatinação que resultou no despacho de 2.999 de 2013. Todavia, a decisão da ANEL de vincular a data de entrada em operação comercial das usinas e o início do período de suprimento dos contratos. A operação da subestação Toros inviabiliza, segundo o alegado pelas recorrentes, a adoção de critérios mínimos de planejamento para a implantação das centrais, gerando incertezas sobre custos e risco adicionais. Só sem uma data, fica difícil, inclusive, a obtenção de financiamentos, etc. Entrega de equipamentos. Importante ter presente que o pedido de prorrogação de prazo para a implantação das usinas, feita de forma voluntária pelos agentes de geração, trará benefício para o consumidor na medida em que não serão mais empreendidos, esforço no sentido de buscar cumprir o cronograma original. Cenário esse que levaria as usinas à condição de hábitos de operação comercial e, consequentemente, haveria o pagamento do CER a partir de 1º de julho de 2014, sem que houvesse condições de escoamento da energia. Do jeito que está, se a subestação, da decisão nossa anterior, se a subestação Toros entrar antes da subestação Ceará-Mirim, que é aquela maior da ICG, a empresa passa a ter direito a receber receita. Ele quer associar tudo a essa data lá de janeiro de 2015. Dado que a transmissora é responsável pela implantação da subestação Toros, não é a mesma da subestação Ceará-Mirim 2? Eu soube que a Chess participa das duas, mas o controle da primeira é de outra. É factível, apesar de indesejável, o cenário em que a subestação Toros fica disponível antes da subestação Ceará-Mirim 2, o que, de acordo com o despacho de 2009-2003, exigiria que as usinas entrassem em operação comercial antes da subestação Ceará-Mirim 2. E, assim, possivelmente, o consumidor teria que pagar os contratos e não receber a energia em virtude da impossibilidade desse escoamento. Considerando as particularidades do contrato celebrado pelas recorrentes, em especial a divisão do período de suprimento em 5 quadriênio, isso é o que tem de novo em relação a outros votos novos, com a possibilidade de cessão de energia entre agências ao final de cada quadriênio, o fato de que a data de início do período de suprimento está deslocada de 1º de julho de 2014 para 1º de abril de 2015, que é o pedido deles, portanto, nove meses, a manutenção do prazo de suprimento de 20 anos revela-se devido a promover... se tiver que manter o prazo de 20 anos, revela-se devido a promover aditivo ao CER, observados os seguintes aspectos. Definir como 1º de abril de 2015 o início do período do 1º quadriênio, mantido e inaterado o seu término para que seja possível, caso necessário, as recorrentes buscarem firmar cessão de energia para evitar a penalidade por entrega de energia em montante inferior ao volume contratado. Eu explico por que isso. Nos contratos, isso é isso, eu não tinha compreendido antes, as avaliações de garantia física relativamente ao que foi gerada é feita por quadriênio. Como está sendo deslocado exatamente o 2º semestre, e é nesse 2º semestre que, em geral, se gera mais na Nordeste por causa do vento, a empresa já entraria com a penalidade. É essa penalidade que está sendo objeto de discussão naquele processo que relatei aqui na semana passada de uma eólica no CERA. Ou seja, ele já entraria tendo que gerar muito mais do que o que ele pode gerar. É essa mudança para começar o quadriênio a partir de abril que a data evitaria esse problema. Aliás, é isso que a SEM está tratando nesse outro processo que cuida daquela PCH eólica lá do CERA. Considerar para fim de apuração do saldo da conta de energia de que trata a cláusula sexta do CER ao final do primeiro ano contratual os valores declarados de sazonalização de geração e aplicar a sistemática do saldo da conta de energia até o final do quinto quadriênio, sendo que, no período de 1º de julho de 34 a 31 de março de 35, período necessário para completar os 20 anos de suprimento, deve ser adotado tratamento semelhante aos casos de antecipação do início do período de suprimento, em que o compromisso de entrega de energia é baseado apenas na geração verificada da usina. Tais aspectos deverão ser observados pela SEM na elaboração da minuta de termo aditivo ao CERA das Eólicas São João, Carnaúbas, Reduto e Santo Cristo. Fase de discussão, posso explicar melhor o tema. Do exposto, com base no que consta dos processos aí listados, voto por emitir resoluções autorizativas, conforme minuto anexo, para alterar o cronograma de plantação das centrais eólicas aí listadas, de modo a estabelecer a data de 30 de março de 2015 para a entrada em operação comercial das usinas. Essa data é a que está lá no CIGET, com uma data prevista para a entrada das subestações a que fiz referência. Emitir despacho, conforme minuto anexo, para alterar, de 1º de julho de 2014, para 1º de abril de 2015, a data de início do período de suprimento do CER, das mesmas eólicas, mantido o prazo de suprimento de 20 anos, e promovido os ajustes contratuais descritos no item 12 deste voto, e revogar o despacho 2999, de 27 de agosto de 2013. Voto também, por determinar a 100, que no prazo máximo de 45 dias, elabore minuto de termo aditivo ao CER, nos termos deste voto, e encaminhe a CCE, para que seja iniciado o processo de assinatura entre as partes signatárias. É interessante, se isso for aqui consolidado, tem outros casos desses, que a gente também prorrogou os contratos, que seja observado, essa mesma tratativa aqui dada, para evitar o problema que tivemos naquele processo que trouxe a pauta há duas semanas atrás. É o voto. Em discussão. Valdo, só fiquei com a dúvida aqui, a questão só de forma. A gente está concatenando, então, as usinas com a substação, não é isso? As obras de substação. O que tinha sido feito antes, só que agora definindo a data. Olha, é 31 de janeiro de 15. Ah, tá. Não, porque nos casos que eu tenho relatado, a gente tinha sempre encaminhado essa decisão por despacho. Essa que era a minha dúvida. Aqui está encaminhando por resolução. Mas nos casos que tratei, eu também não discriminei o cronograma. A gente sempre concatenou. É verdade. Porque nesse caso... Tem o cronograma. Tem o cronograma. Isso é outra coisa. É bom para as áreas verificarem. Foi nos mostrado na reunião com a gente. Tem decisões nossas que tem o cronograma. E outras só o que está. E, portanto, despacho a resolução e outras não. Entende? Então, é bom a gente fazer... O exemplo que ele deu é de uma cuja decisão foi... Acho que foi ainda do Julião. E que tem cronograma. A minha que tem cronograma. A sua que não tem. A minha que tem, que não tem. Você tem de tudo. Mas eu vou padronizar, né? É, fixar uma data aí. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, que a editoria decidiu por... alterar o cronograma de implantação da central geradora eólica. Aí mencionadas. Otorgadas, respectivamente, às empresas usinas de energia eólica do mesmo nome. Tem várias aí. De modo a estabelecer a data de 30 de março de 2015 para a entrada em operação comercial das usinas. E emitir despacho conforme minuto, alterando de 1º de julho de 2014 para 1º de abril de 2015, a data do início da operação, do período de suprimento dos contratos de energia de reserva, atrelados às eólicas, já mencionada, mantido o prazo de suprimento de 20 anos e promovidos os ajustes contratuais descritos no item 2 deste voto e revogar o despacho de 2.999 de 2013, 27 de agosto. Também decidiu por determinar a 100, que no prazo máximo de 45 dias, altere o minuto do termo aditivo ao CER, elabore nos termos deste voto e encaminhe a CCE para que seja iniciado o processo de assinatura entre as partes signatárias. Próximo item. Próximo item.